Então eu decidi fazer a receita que eu vi no canal da Fabi Santina, o mac and cheese que eu falei, gente, é muito fácil, é macarrão, no creme de cheddar não tem segredo nenhum, então eu vou fazer esse mac and cheese que não tem erro, só que teve, gente, eu nem ia postar para vocês e tal, porque eu fiquei muito brava, mas eu falei, vou postar para o que acontece, e essa sonhou na cozinha, gente, seria muito estranho se desse tudo certo, o que aconteceu? Na hora de fazer o creme, eu coloquei muita farinha, não sei o que aconteceu, eu coloquei muita farinha no creme e eu comecei a mexer aquilo, aquilo começou a empelotar tudo e ficou horrível e eu não sabia o que fazer, na verdade, né, eu ia jogar tudo fora e eu ia começar tudo de novo, aí eu chamei minha mãe, eu falei, mãe, empelotou, o que aconteceu? Na hora que ela viu, ela já falou, Maria, você colocou muita farinha, não sei, gente, porque eu coloquei muita farinha nesse creme, não foi culpa da Fabi, eu que coloquei, eu vou mostrar para vocês do jeito que eu estava fazendo e vocês vão ver que eu caprichei na farinha, então empelotou tudo, então o tanto de leite que eu coloquei na receita não foi suficiente, por quê? Porque minha mãe teve que desfazer aquele negócio, aquela gororopa que virou, aquela maçaroca de farinha, então a gente teve que acrescentar, assim, bastante leite para poder, para poder ficar assim, molinho, para ficar em textura, para ficar líquido, né, não líquido, mas para ficar mais pastosinho, porque senão com, se eu colocasse o cheddar naquela gororopa, a gente ia ter que ir para o lixo com certeza, então vocês vão ver que o creme não ficou igual da Fabi, da Fabi fica bem laranjinha, né, fica bem grosso, o meu não ficou, por quê? Porque eu tive que colocar bastante leite para dissolver aquela farinha e o tanto de cheddar que eu comprei, já comprava para a receita que a Fabi passou, né, para o tanto de leite, para o tanto de farinha, para ficar daquele jeito, só que o tanto de cheddar que eu comprei, que foram, comprei duas bandejinhas, cada bandejinha, é, vinha, acho que oito, oito, nove, sei lá, e eu ia usar, tipo, só uns dez, doze, como ela sugere no vídeo, só que eu acabei usando, tive que usar tudo e mesmo assim não ficou do jeito que eu queria, eu confesso que eu fiquei chateada, porque, ai meu Deus, nada que eu faço dá certo, mas realmente eu sou uma negação na cozinha, eu nem ia fazer a introdução para esse vídeo, eu ia colocar direto, mas eu falei, deixa eu me explicar, é, porque senão vai parecer que ficou tudo lindo a receita, não, e deu errado, foi minha mãe que me salvou dessa, minha mãe que me ajudou a dissolver a farinha e tal, então, a culpa foi minha, não foi da Fabi, ela passou a receita certinha, só que eu não sei o que eu fiz, eu fui colocando farinha e na hora que eu vi, tava, nossa, uma maçaroca só, ficou, mas aí teve, não, 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 não perdi nem nada, só não ficou do jeito, laranjinha, assim, do jeito que o da Fabi ficou, mas tirando isso, ficou, ficou gostoso, no, 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 no creme de chêner, eu ainda acrescentei um pouco de, de noz moscada e um realçador de sabor, além do sal, é, eu não mostrei para vocês a maçaroca que ficou, porque eu fiquei tão chateada que eu desliguei a câmera, falei, ah, não vou fazer mais vídeo nenhum, não vou gravar, não quero fazer mais porcaria nenhuma, mas eu decidi colocar mesmo assim, e ser sincera com vocês, ser franca, que deu, que não deu tão certo assim, mas, então, é isso aí, a introdução já ficou longa demais, eu só queria me explicar com vocês, e junto com a receita do mac and cheese, coloquei, é, vai ter também uma receita de um onço de maracujá, receita não, é, gente, do jeito que eu fiz também, que esse deu certo, esse, ó, é, deu certinho, eu não tive problema nenhum, então, se vocês quiserem ver como que ficou, é só continuar assistindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.